Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é Alejandro Salinas do ProjetoEmprendedor.com E hoje eu quero compartilhar com vocês como um artigo rendeu para mim mais de R$ 1.200 em nove dias de publicado. É um resultado fantástico, o artigo está rendendo mais ainda, mas eu quero demonstrar para vocês o trabalho de basicamente uma semana, dez dias, para que vocês tenham uma ideia. O artigo vai ficar na internet e eu vou seguir ganhando comissões e eu posso reaplicar o método para outros blogs, outros produtos e tudo mais. Lembrando, alguns fatores, tá? Eu não estou fazendo anúncios, ou seja, meu resultado é tudo orgânico. Quem me conhece sabe que eu já tive minha quarta conta do Facebook bloqueada. Eu não faço YouTube Ads, porque estou começando a fazer vídeos agora. Eu não faço nenhum outro tipo de anúncios em qualquer outra plataforma para conseguir tráfego pago. Então, todos os meus resultados estão vindo de blog, email e marketing basicamente. Mas, o legal desse resultado em particular, foi que nesses nove primeiros dias de publicado o artigo, eu vendi mais de R$ 1.200, só com o artigo. Uma hora de investimento, fazendo o artigo com as técnicas que eu aprendi no próprio Demolição Digital, que é o treinamento que eu estou recomendando muito esse ano. É um treinamento que é realmente diferenciado, que se você aplicar, realmente vai ter resultados. É algo que não existe no Brasil, tá? Eu não vi isso no Brasil, e olha que eu já fiz muitos cursos. Eu já fiz cursos em americanos, já fiz cursos em espanhol, porque espanhol é minha língua nativa. E, aliás, vou fugir um pouco do tema do vídeo, mas eu lembrei agora para falar isso com vocês. Tenha muito cuidado com quem vocês falam na internet, tá? Ou a quem vocês seem na internet. Ultimamente, estou vendo muitos profissionais falando que fazem cursos em inglês, fazem cursos em espanhol. E eu mesmo, já fui lá e perguntei para eles que cursos fizeram, porque como o espanhol é minha língua nativa, não pode me enganar, né? E como eu não entendo inglês, porque eu já morei fora há muitos anos, então, também não pode me enganar. E a real é que esses profissionais que falam isso, muitos deles, não me respondem. Visualizem meus comentários no inbox, pergunto para eles até publicamente, nas publicações que eles fazem, e não me respondem. Ou seja, estão mentindo. Então, tenham cuidado com quem vocês seem, tá bom? Voltando ao assunto. O treinamento, eu estou recomendando porque é realmente bom. E quem me conhece sabe que eu não vou recomendar algo que não seja bom, tá? O custo-benefício dele é altíssimo. É um treinamento que fuge dos padrões do Brasil, e que o custo é realmente muito baixo se comparando ao conteúdo que tem lá dentro. Tá bom? Não é a primeira vez que eu estou mostrando resultados que vem aplicando as estratégias do treinamento de munição digital. Aliás, eu sou o primeiro e até agora o único aluno que teve resultados expressivos com as técnicas de munição digital. Isso está comprovado. E aplicando as próprias estratégias de munição digital, eu atualmente estou sendo o top 1 afiliado do munição digital. Então, eu vou demonstrar isso agora com números. No blog tem artigos anteriores onde eu falo dos resultados que eu tive como treinamento. Todo sem investir R$1,00 em anúncios. Beleza? Então, vamos atrás de meu computador, que eu vou te mostrar como ganhei mais de R$1.200,00 em nove dias de um artigo publicado que me custou uma hora em criar. Vamos analisar o artigo também para que vocês vejam mais ou menos de que se trata. Beleza? Então, vamos lá para a minha tela. Então, estamos aqui na minha tela da Hotmart. Eu vou colocar aqui o produto de munição digital e vou colocar aqui do dia 30 de janeiro até o dia 7 de fevereiro. E aqui estão os resultados R$1.248,45. Tá? Estão as datas das vendas. Tudo do mesmo produto. Aprovadas completas. Basicamente é isso. Agora, esta é a tela dos resultados, logicamente. Agora, vou passar para o blog. Este é o artigo que está me rendendo esta quantidade. Vocês veem aqui que eu fui publicado no dia 30 de janeiro de 2015. Tá? Eu fiz o artigo no dia 29 e publiquei no dia 30. Tá? Publiquei no dia 30. Acho que foi uma da madrugada ou algo assim. Este é o artigo que está me rendendo esta quantidade de vendas. Eu vou fazer o seguinte também, ó. Vou fazer uma pesquisa em uma janela anônima, como vocês estão vendo aqui em cima. Tá? Vou colocar o Google e vou colocar a palavra-chave que é demolição digital. Aqui, este artigo está na terceira posição. Tá? Outro artigo meu está na segunda posição também. Eu só perco pelo próprio curso, né? Se eu coloco curso de demolição digital, também estou na segunda posição aqui. Mas, este é o artigo que está me dando estes resultados. Está vendo? Que é o mesmo que está aqui, né? Então, vamos analisar o artigo. O que eu fiz foi começar o artigo me identificando com o leitor. Falo com ele como se a gente estivesse conversando mesmo, né? E começo com um Sejamos Sinceros. E com algo que é um fato em 95% dos blogueiros, tá? Que é o fato de que você tem um blog porque quer vender, né? Você quer um negócio. E não pelo prazer de escrever somente. Isso é um fato, tá? E contra fatos não há argumentos. Então, de cara, na primeira linha, eu já faço com que o leitor se sinta identificado comigo, entendeu? Ou eu me identificar com ele, né? E aqui, está aqui, está vendo? Aqui eu falo do fato mesmo, tá? O fato é que 95% dos blogueiros começaram com o seu blog com o intuito de ganhar dinheiro. E eu acredito que você faz parte desse grupo. Então, eu reforço mais a minha identificação com o leitor. Logo, falo que isso não tem nada de errado. Ou seja, estou falando que as decisões que ele está tomando para o seu blogue não são erradas. Todo o contrário, né? Montar um negócio digital é quase uma obrigação. Eu podia ter colocado aqui, nessas palavras, né? Montar um blog é quase uma obrigação. Um link para um artigo que eu tenho com esse título. Mas, aí está uma das grandes dicas. Eu não quero que o leitor distraia a sua atenção. Eu quero que quando ele saia desse artigo, vai direto para a página de demolição digital, que eu sei que converte muito. Como vocês estão vendo aqui, o artigo não está sendo cansativo. Eu utilizo negritas, utilizo frases, citações. Nessa citação, eu faço uma chamada forte, né? Que eu já falei do fato de que criar um blog para ganhar dinheiro não está errado. Que 95% dos blogueiros fazem isso. E faço aquela chamada que vai tocar ali, né? Que fala o seguinte. Se você criou um blog para ganhar dinheiro, sem importar o nicho, e não está ganhando dinheiro, então algo está muito errado. Ou seja, a intenção dele é ganhar dinheiro, mas ele não está ganhando dinheiro. Então, tem algo de errado. E eu, com certeza, vou apresentar a solução nesse artigo, né? Então, de cara do início, o que eu estou fazendo é me identificar com o problema que ele está tendo, né? Aí eu apresento um pouco o curso, tá? Falo de que se trata, né? Estruturar um blog voltado para conversões sem venda. E falo, basicamente, dos três grandes passos que o curso tem para você conseguir os resultados que espera com o seu blog, né? Que, basicamente, isso está até na carta de vendas do próprio produto. O que eu fiz foi utilizar isso e escrever com minhas próprias palavras, me identificando mais ainda com esses blogueiros, né? Então, o segundo passo aí O terceiro passo O planejamento de artigos que E onde eu falo, né? Quem chegou até essa parte do artigo Já está bem identificado E eu faço mais uma afirmação, né? Que essa é a parte onde muitos blogueiros erram gravemente Olha, também, né? Existe uma forte ideia que você tem que escrever o que gosta de uma forma didática Muitos falam de escrever de forma agradável para o seu leitor Mas ninguém diz como fazer isso Uma real estrutura de artigos é o que você vai aprender no... no... no treinamento, né? E aqui, se eu faço um link de saída Onde eu mostro Onde eu mostro em prática a teoria desse artigo Então, com números eu demonstro aqui como eu ganhei 428 reais em 3 dias com uma hora de trabalho E detalho a proposta Detalho a estratégia A estratégia E nesse artigo de estratégia Ou seja, quem chegou aqui se sentiu identificado Ganhei a confiança desse eleitor E foi para esse artigo daqui E ele vai ver que realmente o negócio funciona E logo, esse artigo daqui tem saídas para o curso de munição digital Tá vendo? Tá aqui A minha conta de Hotmart O link de Hotmart E esse artigo daqui também tem a saída para Hotmart também para o link de Hotmart para o curso de munição digital Então seja qual fosse a decisão do leitor Esse daqui também Tá vendo? O primeiro link também leva para Hotmart Então Eu dou no primeiro artigo eu dou dois opções Ir direto para o curso porque eu fiz identificação com o leitor E se ele não chegou a essa parte do artigo que foi mais da metade e não converteu ainda eu mostro o resultado que eu tive de fato com as técnicas do curso E isso é um fato ainda maior Eu falei aqui de fatos Eu aqui demonstro os fatos com números Entendeu? E dou também saídas para o curso E nesse artigo inclusive não tem outra saída que não seja para o próprio curso Então tem aqui um link olha no último que é para link de Hotmart Tem aqui outro link para o curso com o meu link de Hotmart E tem mais um link aqui que vai também para Demolição Digital Então é um artigo e tem aqui mais um link tem aqui mais um link que vai para artigo Demolição Digital Eu tenho quatro links nesse artigo que demonstram meus resultados Você está vendo aqui um artigo bem foi bem compartilhado Em menos de um mês já tem 28 ações sociais Foi escrito 27 de janeiro Então eu escrevi o resultado dia 27 de janeiro e no dia 30 de janeiro eu fiz aquele outro artigo que está convertendo demais Nesse artigo aqui eu coloquei quatro links todos de saída para o produto mas é um artigo que tem mais de 800 palavras Então os links não estão ficando cansativos nem chatos eu demonstro com imagens o que aconteceu e tudo mais Então basicamente é isso a estrutura dos artigos eu vou falar melhor ainda em outro vídeo mas é isso que eu estou aprendendo no curso cada parágrafo por incrível que pareça cada parágrafo desse artigo cada parágrafo desse artigo foi pensado no leitor cada frase que liga um parágrafo com o outro foi pensado para redirecionar o leitor a página de venda se compre o produto e tudo isso eu aprendi no treinamento de munição digital cada link que eu coloquei cada link que eu coloquei as palavras os textos âncor de cada link foram pensados inclusive esse daqui de clique aqui foi pensado para converter ao visitante em um cliente e o resultado está aqui 1248,45 então pessoal é isso eu realmente espero que vocês possam fazer parte do treinamento porque está mudando a vida de muita gente eu estou dando como bônus o treinamento que eu estou criando já tem alunos aí vou até colocar aqui um pouco para mostrar a vocês podem visitar essa página já tráfegocrescente.com que é um treinamento voltado para gerar tráfego o que eu chamei a audiência mínima viável visitem essa página escutem o vídeo aqui que vocês vão entender um pouco a minha proposta eu já tenho alunos já abri algumas vagas foi muito limitado mas o pessoal está gostando muito estou tendo muitos bons feedbacks aqui está tudo explicado está tudo explicado para vocês entenderem estou dando como bônus esse treinamento para quem comprar o demolição digital através de meu link do afiliado e estou dando também uma hora de consultoria ou de assessoria via Skype para tirar qualquer dúvida do demolição digital porque o treinamento é avançado então tem muita gente que está tendo realmente dúvidas e as pessoas que compraram comigo estão ganhando essa hora de assessoria via Skype para resolver tudo relacionado ao demolição digital é um treinamento que além da teoria tem tarefas específicas para você fazer com planilhas em Excel folhas de trabalho em Word e está tudo voltado para que você aprenda a ter um blog que converta em vendas eu já estou começando a reaplicar o método em outros nichos e eu acredito que em questão de tempo vou fazer mais vídeos falando dos resultados que eu tive em outros nichos beleza? é isso um abraço e até mais